Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje eu venho trazer aqui um vídeo pra vocês de comparação dos DBX. Como vocês podem ver, essa aqui é a versão da Waves, que está desligada, e essa é a versão da Analog Obsession, né, que está ligada. A gente vai comparar, eu deixei aqui o botão de compressão, vou deixar igual, tá, pra depois não falarem assim, ah, mas tá diferente e tal, ó, 3.20 aqui, ó, 3.20. E o Trishold aqui tá em 1.070. Aí, ó, tá vendo? Então, né, pra vocês verem que ele vai atuar igual, né, digamos assim. Ó, eu não vou ligar o filtro externo, né, que seria esse filtro aqui, tá? Não vou ligar, não vou ligar o Noise, apenas a compressão e o Trishold que a gente vai mexer. Aqui, ó, vou zerar ele, vou zerar também o filtro, né, como vocês podem ver, e agora eu vou fazer a comparação entre os dois tocando ao mesmo tempo. Vai ser um vídeo pequeno, simples e objetivo, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos tocar aqui, pra gente poder ouvir como que tá o nosso beat. Esse é um beat meu produzido, se você não conhece ainda o meu catálogo de beats, link tá na descrição do vídeo. Também o meu curso, e o curso pra você que quer tornar a sua rede social, né, uma forma de ganhar dinheiro como produtor e beatmaker. Tá tudo aqui na descrição do vídeo, beleza? Então vamos lá. Dá waves. Desligado. Dá analog obsession. Desligado. Dá waves. Como vocês podem ver, é quase imperceptível, né, os dois comparando na mesma compressão e no mesmo Trishold, né, como vocês podem ver. Se você gostou do vídeo, já deixa o like. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, ativa o sininho. Todos os dias tem novidade pra vocês. Um forte abraço, fique com Deus, só Jesus, só salvação, tchau, tchau, até a próxima. E eu fui, até mais.